O último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Como se foi E a gente fez amor Hehehe Escutando a musa ali, ó Vai tomando um ali Hehehe De menor motovlog na área, meu irmão De novo, velho Agora o segundo rolê O primeiro foi com a minha filha, né, velho? Nada justo, né? Mais do que justo, né? Dar uma voltinha com a minha filha aí Na minha moto nova E vamos saindo aí Pela primeira vez depois Depois não, né? Que ainda tá a pandemia aí A gente ainda tá Se adaptando a alguns Algumas coisas aí no meio da rua E tô aproveitando pra filmar pra vocês aí Que eu vou repetir novamente Hehehe Não esquece de deixar o like Comenta aí Compartilha De menor motovlog Eu já tô chegando 4K Beleza Eu só tô indo na rua Só pra vocês verem Depois da flexibilização Que teve aí Aqui na cidade Teve um tal de lockdown Aí a gente tá saindo É É duas e meia da tarde Já Então vamos ali Dar uma volta Pra ver Pra ver como é que tá isso aí O movimento na rua, né? Já faz Desde de março Que não tem movimento nenhum na rua E a gente tá saindo agora Tava com saudade de filmar pra vocês E o motovlog é isso, velho O vlog é o dia a dia do motoqueiro Vou começar a filmar de novo Não tô muito inspirado Mas tô começando a ficar Porque tem vez que O cara ficou perdido ali no carro de mão Porque quando chega assim O cara arruma família Tudo e tudo O cara esquece mais um pouco os amigos O enrolê com a galera Vocês tão sentindo falta também dos graus, né, velho? A gente parou aí Mas a gente vai começar novamente Eu só não vou filmar aqui dentro da farmácia, tá ligado? Mas eu vou colocar aqui só Espera só um pouquinho de menor motovlog Que eu vou comprar uma S infantil pra minha filha Que tá nascendo dentro, pera aí E 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 aí Eu tô começando novamente Só pra vocês dão uma olhada aí No movimento da rua Rua Bela Aurora Onde eu nasci aqui Onde eu nasci não Onde eu fui criado, né Que eu nasci Em Palmares, Pernambuco Morei também E aí E aí É a cidade que me acolheu lá É a cidade que eu amo Olha o carro na contramão, velho Cidade bagunçada da poxa E aquele abraço aí pra Osasco Onde eu morei lá Com a minha mãe Minha irmã Minha avó Saudade de Osasco Minha tia Nilda Tio Meron É doidão, velho A gente bebia todo dia Novidade Pra quem não conhece Aí eu vou dar uma parada aqui Pra pegar O relógio da minha sogra aqui Que botou no concerto E só um momentinho Vocês esperam aí Eu vou deixar vocês aqui Só olhando a galera aí Beleza Da rua aqui Do centro E aí Obrigado. Obrigado. É, o relógio, infelizmente, não consertaram ainda, mas depois vai consertar o grande Elias aí do relógio Quem Catende. Gente fina demais. Ali, é Elias do Passarinho. É Elias do Papacapim. Segue lá o canal dele, beleza? Segue lá o canal dele, Elias do Papacapim. É muito massa também, velho. Depois eu vou falar em outro canal aqui, que eu vou comprar ali. Outro negócio, vocês vão ter que me esperar também. Que o vlog é isso aí, é o dia a dia do motoqueiro, velho. Eu vou colocar aqui, vai ser rapidinho aqui. Comprar o biscoitinho da minha filha, beleza? Espera aí. Espera aí. Colocar assim, para a câmera não cair, né, o capacete. Olha só o movimento aí da bela Aurora, hein? Olha só o movimento aí. Olha só o movimento aí. E aí, curtiram o movimento depois da flexibilização aqui? Na rua bela Aurora, onde eu nasci? Onde eu nasci? Não. Onde eu fui criado. Vamos lá, vamos seguir para casa. Já comprei o biscoitinho da minha filha. Olha, eu já morei aqui. Essa casa também é do meu pai aqui, nessa ótica aqui. E, segundo andar, foi aqui onde eu passei a maior parte da minha vida. Na rua bela Aurora. E vamos lá, vamos seguir para casa da minha filha. Vamos lá, vamos seguir para casa da minha sogra. Já comprei o remédio dela. Olha só o AS. E aí? Dá um chau aí para o YouTube. Está no YouTube. Daqui a pouco mais está lá, viu? É aqui o meu setor de trabalho. Faço um mototáxi aqui. Já que nós estamos desempregados. Carreteiro desempregado. A gente tem que fazer um biquinho, né? Um mototáxi. Mas é massa aí. A galera é super legal aí. Só tem umas duas desgraças, mas dá para engolir. Tamo junto. Vamos chegar. Ah, o som do Dory é muito gostoso, velho. Foi o sonho realizado. Aquele Dory, né, velho? Não combina muito com a moto. Porque a minha moto agora é vermelha e preta. Mas depois eu vou comprar. Não. Depois eu digo que eu vou comprar. Projeto novo para a minha moto. Não sei se vocês repararem. Está sem retrovisor. E eu estou pensando aí em comprar outra parada aqui para frente também. E um protetor de carenagem. Vai ser o próximo projeto. Isso aí depois vai ser no outro vídeo. Depois de menor motovlogspirito para vocês. E também queria mandar um abraço aí. E queria que vocês se inscrevessem aí no canal. J.B. Artes. O cara manja, velho. Naquelas maquetezinhas. Está ligado? Pequenininha. Muito bom. Muito bom. Valeu, pessoal. Comenta lá. Se inscreve. Comenta. Compartilha. 4K. Tamo junto. E fui. Tchau.